Eu quero encontrar uma razão Que eu possa me livrar da solidão Que existe em minha vida sem você Não posso desse jeito mais viver Mademoiselle, sou um pobre rapaz Que vive apaixonado Sem ter carinho pelo mundo afora Vivo magoado Mas se você me der seu coração Nunca mais eu vou andar Por esse mundo à procura de alguém Que eu possa amar Eu quero encontrar uma razão Que eu possa me livrar da solidão Que existe em minha vida sem você Não posso desse jeito mais viver Mademoiselle, sou um pobre rapaz Que vive apaixonado Sem ter carinho pelo mundo afora Eu vivo magoado Mas se você me der seu coração Nunca mais eu vou andar Por esse mundo à procura de alguém Que eu possa amar Mas se você me der seu coração Nunca mais eu vou andar Por esse mundo à procura de alguém Que eu possa amar Mademoiselle, sou um pobre rapaz Que vive apaixonado Sem ter carinho pelo mundo afora Vivo magoado Vivo magoado